A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas, deu início, na última segunda-feira, dia 14, a colheita de cerca de 400 toneladas de milho em 15 comunidades indígenas da capital. Os trabalhos começaram na comunidade do Morcego, com a retirada de 22 toneladas do grão em 4 hectares de plantação, sendo 3 em área coletiva e 1 em área individual. De acordo com o Tuxaua da Comunidade do Morcego, Jander Evaristo, as famílias da região recebem apoio da Prefeitura de Boa Vista desde 2018. Esse apoio tem sido fundamental. Recebemos o suporte técnico e, graças a essa ajuda, nossa colheita hoje tem sido possível. Ano que vem, queremos dobrar o plantio. São mais de 25 agricultores familiares beneficiados aqui na comunidade, disse o Tuxaua. Os produtores têm a oportunidade de colher milho seco utilizado para a ração de animais. Além disso, também é colhido o tradicional milho verde para a alimentação. De acordo com o secretário de Agricultura e Assuntos Indígenas, Guilherme Adjuto, a Prefeitura de Boa Vista não tem medido esforços para fortalecer a agricultura familiar, tanto em comunidades indígenas como também na área rural. Esse apoio para a produção de milho já era uma reivindicação de anos da comunidade. Em 2023, recebemos duas colheitadeiras por meio de convênio federal. Uma delas está fazendo esse trabalho na área indígena e outra na área rural. Em dezembro, devemos ser contemplados com outras duas, o que permitirá otimizarmos ainda mais essas produções, explicou o secretário. O milho foi plantado durante o período chuvoso, final de maio e início de junho. Somando as 15 comunidades atendidas, são cerca de 70 hectares de milho plantado, beneficiando aproximadamente 100 famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar. São aproximadamente 70 hectares de milho plantado, beneficiando mais de 100 famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar. Valéria Silva, para o Hora da Verdade, Roraima.